Os dons espirituais. Os carismas na revelação, e no magistério da igreja. Carismas são dons extraordinários do Espírito Santo, auxiliares da caridade, concedidos a algumas pessoas ou a um grupo de pessoas, para trabalhar em favor do bem comum. A palavra carisma, vem do grego carisma, cuja raiz é caris, e significa a graça ou o dom gratuito. Os carismas são considerados dons extraordinários do Espírito Santo porque, transformam interiormente quem os recebe, geram crescimento espiritual. São sempre utilizados para o bem comum, na edificação da igreja, e no crescimento do amor fraterno. As principais características dos carismas são 1. Eles nascem do Espírito Santo 2. Eles têm caráter gratuito 3. Eles são sempre utilizados para o bem comum Mas atenção, a pessoa que recebe um carisma é apenas um instrumento de Deus. Isso não quer dizer que ela é melhor ou mais santa que as outras, mas que ela está a serviço de Deus. 4. Os carismas distinguem-se de qualquer virtude ou qualidade humana por causa de sua intensidade, tanto na força quanto na eficácia. 5. Existem carismas ordinários e extraordinários. Eles estão dentro da revelação e do magistério da igreja. É por isso que cabe às autoridades eclesiásticas, a responsabilidade de emitir juízo, sobre a autenticidade ou não dos carismas. 6. Algumas coisas que impedem o desenvolvimento dos carismas 7. Medo do Espírito Santo 8. Medo do julgamento pelas pessoas 9. Falta de fé 10. Excesso de ordem e estrutura 10. Padronização ou formulismo 11. Desconhecimento 11. Falta de formação adequada 12. Ausência ou fraqueza de louvor Os carismas fazem parte da revelação e do magistério da igreja. Nós relacionamos aqui, os principais documentos sobre eles. Aqui há uma relação com os principais textos bíblicos. a. 1 Coríntios 12, 4 a 11 e 27 a 28 b. Romanos 12, 4 a 8 c. Efésios 4, 7 a 11 d. 1 Pedro 4, 10 a 11 Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. No próximo, vamos falar sobre a autenticidade dos carismas, e os frutos que eles produzem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.